Man up! Fabrício Castro na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E nesse vídeo eu quero estar falando com você sobre o porquê você precisa destruir o seu ego Então bem, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo Inclusive também de ativar as notificações, assim você não perde nenhum vídeo que eu vou postar aqui no canal, demorou? Então cara, querendo ou não, o seu maior inimigo sempre será você mesmo E isso reflete no seu ego E o que é o ego? O ego é uma falsa percepção, uma falsa falha na nossa identidade No qual nós acreditamos de que nós somos ou superiores às outras pessoas Ou de que nós somos mais competentes que as outras pessoas Sendo que às vezes a gente nunca fez aquela determinada habilidade, ou aquela determinada atividade Serve também de você acreditar que você é um flamengo especial Eu lembro também daquela frase do filme do Clube da Luta, vou até deixar aqui, que ele fala Ou seja, você não é um floco de neve especial, cara E o que isso significa para o teu desenvolvimento, para o teu progresso como homem De que se você não aprender a silenciar o seu ego, você sempre vai tomar na cara Porque o ego, querendo ou não, ele se aposta da nossa identidade como se fosse um impostor E aí ele acaba te privando de você alcançar o que você realmente quer Por quê? Porque você acredita que você não precisa passar para o processo Você acredita que você não precisa estudar, que você não precisa se desenvolver De que as regras, elas não se aplicam a você Ou de que o conteúdo que você já sabe é o suficiente Então é importante você entender, cara, principalmente no seu desenvolvimento pessoal De que a primeira coisa que você precisa fazer é você deixar o ego ir embora Ou seja, você precisa aprender a silenciar o seu ego Porque se você não sabe silenciar o seu ego, cara, o que acaba acontecendo? Você vai estagnar, você vai parar no processo Eu te falo isso por experiência própria Tanto como no sentido de eu ser o cara que foi atrás do desenvolvimento pessoal Ou seja, eu era um cara extremamente intímido, inseguro E, cara, eu tive que me comprometer ao processo de, mano, tomar várias rejeições De eu passar para aquele processo Para hoje eu ter o game que eu tenho De pegar só mulheres 10x10 De pegar mulheres que, para mim, comperem-se aos valores que eu busco E assim como na perspectiva de um mentor Porque sempre acontece de eu ter um mentorado De eu vir algum cara e ele falar Ah, não, mas eu já me considero um cara confiante Eu já me considero, não sei o quê Eu não preciso ler isso Eu não preciso fazer aquilo Não, não tem como ser diferente E aí que tá, cara Querendo ou não, algumas vezes a gente precisa sacrificar algumas coisas boas Para a gente conseguir o melhor lá na frente Então, às vezes você pode até saber o mínimo de alguma coisa Mas você ainda vai precisar botar a cara Você tem que parar de achar que você é um floco de neve especial E de que as regras do jogo, elas são diferentes para você É importantíssimo de você entender isso Porque eu já aconteciam várias vezes Eu tava um cara e eu passar um livro para ele e falar Ah, não, eu não li ainda Eu não preciso ler Eu não preciso estudar É bizarro Se você parar para pensar hoje em dia Principalmente não só na palavra desenvolvimento pessoal Mas na palavra autoajuda Ela já é vista como uma piada Antigamente, se você parar para pensar Quando você fala Pô, eu tô lendo um livro de autoajuda As pessoas iam olhar e falar Caralho, é irado Hoje em dia não Se você fala sobre que você tá se desenvolvendo Querem se tornar um cara mais carismático Ou você querendo, sei lá Se tornar mais confiante Ou qualquer coisa Você tá lendo um livro de autoajuda As pessoas vão querer dar risada da sua cara Ou seja, meio que você tem que achar Você tem que tratar aquilo ali como uma forma secreta Que muita gente fala Ah, papo de autoajuda Papinho de coach Qualquer coisa Só que, cara Na verdade, se você parar para pensar Se alguém me fala sobre desenvolvimento pessoal Eu falo assim Eu estudo autoajuda Eu estudo desenvolvimento pessoal Porque eu quero me tornar um ser humano melhor Eu quero me tornar uma pessoa com mais experiência E conseguir viver uma vida Onde eu seja livre Para eu conseguir fazer o que eu quiser E para eu poder me tornar O preço da liberdade É o sacrifício Ou seja, você tem que Mano Batalhar diariamente Para você conquistar os seus objetivos Então, hoje em dia Se alguém vem me zoar E falar alguma coisa Eu falo assim Cara, querendo ou não Para mim isso aí é só o reflexo do seu ego Porque você tá vendo uma pessoa se desenvolver E você tá querendo Meio que zoar daquela pessoa Com a zoar daquela pessoa Que tá buscando ajuda Porque você quer se sentir melhor Isso aí, na minha opinião Faz com que você seja um cara estúpido Então, entendam De que, cara Você precisa dosar o seu ego As maiores falhas que eu tive na minha vida Foram por eu não saber dosar o meu ego De você dar passos mais longos Do que você poderia dar Entendeu? Seja no business Seja no teu lado financeiro Ah, é o que eu falo Que é o cuidado com o sucesso instantâneo Muita gente não sabe Dar com o sucesso instantâneo Por quê? Porque ela deixa aquilo ali subir na cabeça E ela se torna egóica Então, ela acredita que ela é poderosa e tal E é o que acontece Aquela pessoa perde tudo depois E não sabe como reconquistar Então, entenda de cara Querendo ou não A vida, ela é um processo Você ainda vai ter que passar pelo processo Assim como eu também passei Se eu pego e hoje Falo, pô, hoje eu sou um cara Que, pô, consigo ter as mulheres que eu quero Foi por causa do processo lá atrás De eu ter ido pra várias barras De eu ter sido ereditado De eu ter sido zoado De, pô, todo o resto Mas é justamente isso Que me fez eu ter essa autoimagem sólida De eu ter essa confiança Digamos assim, indestrutível É muito difícil de alguém conseguir entrar na minha mente Por quê? Porque eu passei pelo processo de referência Onde hoje em dia eu olho pra mim E eu me sinto competente Eu me sinto autossuficiente Então, para de acreditar De que você não precisa passar pelo processo De que você é um cara especial Porque você não é Você tem que entender de que Das duas vamos O maior segredo da humanidade Se nós somos especiais ou não É bem simples Ou todo mundo é especial Ou ninguém é especial Não tem como uma única pessoa ser especial Então, você tem que entender isso Que isso vai fazer uma diferença No teu desenvolvimento pessoal Na forma como você vê o mundo Então, para de acreditar De que você sabe tudo Quando você não sabe Ninguém sabe tudo Ninguém entende tudo Então, é importante você O tempo todo Entender de que Sim, você às vezes pode entender Sobre aquele assunto Mas você sempre pode buscar As normas de referência E você não pode se fechar No momento que você se limita Cara, você acaba voltando Pra estaca zero Quer um exemplo bem claro disso aí? Vamos supor que o cara seja muito inseguro E ele começa a estudar sobre games E desenvolvimento pessoal No primeiro resultado que ele tem Ele já quer estacionar Ou ele já quer arrumar uma namorada Ou ele já quer falar Prá, não preciso mais fazer isso Por que ele está fazendo isso? Porque na cabeça dele Ele já acredita Que aquele resultado que ele já tem É ótimo Já é o suficiente E o que acontece? Passa três meses Seis meses Ele volta pra estaca zero Mesma coisa com a academia Vamos supor que você começou a treinar Você é acima do mesmo Você perdeu um pouco de peso Ganhou um musculuzinho ali Você é Ah, já estou shapeado Já é o suficiente Vai dar seis meses E você vai voltar pra estaca zero Entendeu? A vida Ela é um equalizador Ela é um equalizador constante Então, ou você abraça o processo de verdade E aquela frase que eu falo De você sacrificar o seu presente Pra você obter um futuro melhor Ou você vai continuar na mesma Entenda de que tudo Todas as pessoas são bem sucedidas Elas tiveram que passar pelo processo Elas tiveram que saber dosar o seu ego Elas tiveram que falhar E aceitar com os erros Então pare de achar de que você é um cara Acima da lei Da ordem De que você não precisa passar pelo processo Seja do seu desenvolvimento pessoal De que você não pode se permitir errar Porque você se sente em segundo Não, isso aí é o seu ego Querendo gritar mais alto Então isso aí só vai distanciar você Cada vez mais dos seus objetivos E também das pessoas que você tem Porque ninguém suporta uma pessoa que é egocêntrica Então aprenda a você erradicar o seu ego E você ter um controle total dele Ou ele vai te controlar Ele vai pegar você E vai fazer com que você se sinta importante Mas você tá se sentindo importante Do mundo que não é nem real É um mundo que só tá na sua cabeça E a gente tem que lembrar que o quê? Que a realidade não é o que você acredita que é A realidade ela é o que é Você querendo ou não Então ou você se adapta às regras do jogo Ou você fica na mesma Então esse foi o vídeo do dia Tamo junto Não se esqueça de estar se inscrevendo aqui novamente Cara, eu quero botar pra fuder esse ano aqui de 2021 Pra gente alcançar o topo juntos Então eu conto com você E é isso aí Não se esqueça também de estar me seguindo no Instagram Deixa um comentário aí sobre o que você achou do vídeo E tamo junto Man up or go home Valeu